E aí galera, quem se lembra da época que a gente zerava box por GP? É, lá no PES 2019, já tem bastante tempo e agora a gente tem oportunidade de zerar outra vez Então vem comigo que a gente vai fazer back and open e ir atrás de dois jogadores muito importantes Aqui pra esse time, que é Beckenbauer e Peterjack Então vem comigo, vamos atrás desses dois monstros E cara, a gente tem muito GP pra conquistar eles Então bora lá Mas antes, você não me conhece? Prazer, eu sou o André, tô começando mais um vídeo pro canal Seja muito bem-vindo ao canal, você que ainda não é inscrito, você que já tá aqui, seja muito bem-vindo Se você gostar do vídeo, quer assistir mais vídeos como esse, mano, deixa aquele like, se inscreve no canal E vamos lá pro Pekin Open, porque hoje tem... E cara, vou até mostrar aqui meu time pra vocês, vamos aqui alterar o time E esse é meu time E o que que eu quero fazer? Cara, eu quero Peterjack e também Beckenbauer O que que eu vou fazer quando eu tirar esses dois monstros? Porque a gente tem GP suficiente pra tirar eles Cara, eu quero usar 4 zagueiros Quero usar no meu time 4 zagueiros E, cara, eu quero colocar Peterjack pra jogar Imagine minha dupla de goleiros Donnarumma e Peterjack Mano, sinistro, né? Mas isso, vamos esperar um pouco, porque a gente vai tentar contratar Mas galera, fala aqui embaixo Quem foi que você tirou esses últimos dias? Qual foi o jogador que veio pro seu time? Então, Peterjack? Beckenbauer Fala aí Aqui nos icons A gente... Mano, eu queria muito o Mori Entes O Roberto Carlos tem tanto Porque eu tenho o Roberto Carlos Legend E o Roberto Carlos Legend já é suficiente Eu não vou correr atrás de um destaque Que vai aumentar o quê? 1 de over no normal Eu não uso o risco do Real Madrid Então eu vou aumentar 1 de over Cara, não vale a pena gastar moeda E na verdade eu nem tenho Então, vamos lá Vamos voltar aqui, ó E aqui a gente tem 3 chances grátis E também, mano Muito GP pra gente rodar Então, vamos lá Começar aqui E a gente já rodou Algumas vezes E tiramos um Legend Veio Oliver Kahn Mas o Oliver Kahn já tinha Veio repetida Agora a gente vem pra cá E tenta contratar esse mito Esse monstro Beckenbauer Ou Peterjack Então, vamos contratar a nossa primeira vez grátis E foi aí pra O livre Quer dizer Um clube Ou Xauque 04 Ou Bahia de Munique No caso, veio Xauque 04 É o Harit, é? Isso Harit É um cara bem rápido E, cara É um moleque bom, velho Eu gosto do Harit Vamos aqui de novo Contratar Vamos! Legend Mano Peterjack Peterjack Ou Beckenbauer Um desses dois Coleiro Vamos ver Perna direita Quem é? Quem é? Figo Mano O Figo É, cara Eu não tenho tanto interesse no Figo É, a primeira vez que eu tiro ele Sim Mas, cara O Figo Figo Mano, eu não gosto muito do Figo Sabe por quê? Deixa eu só bloqueio ele aqui Pra não correr risco de vender Já que a gente tirou Detalhe do jogador Olha isso O Figo Ele joga na ponta direita E ele é destro E, mano Ele é horroroso pra bater de canhota Horroroso Se eu tô falando Ele só bate trivela e ainda erra Então Não é muito essas coisas Ele joga melhor de meio atacante De meio atacante até aqui ainda vai Agora De ponta direita Ainda mais O meu estilo Que é virando pra dentro E batendo colocada Mano Não curto muito Ala produtivo É Não é muito meu Não gosto muito Mas deixa aqui no meu time Já tiramos um Legend Vamos lá Vamos atrás de mais E os outros que a gente quer Peter Cech Ou Beckenbauer Bora lá Contratar Vamos nessa Normal Não veio Legend Foi pra onde? Portugal Gold com certeza Gold do Benfica É isso Vamos ver aqui Bora lá Peter Cech Cara Vem pro meu time Vem pro meu time Opa Mas também Eu nem tenho moeda Nem vale Não tem nem susto Vamos ver Jogador Russo É isso Santos O bola prata Lá que veio Então Vamos contratar aqui Mais 25 mil Legend Mano Peter Cech O objetivo principal É Peter Cech Vem pro meu time Meu garoto Vem pro meu time Bora lá Não Não é cara que eu quero Outro jogador Esse repetido Muito bom Mas repetido Muito bom Mas repetido Aí não brinca comigo Cara Aí brinca aí comigo Bora lá 2 Legend A gente tá começando Tá começando Já começou Bem Já tinha Eu já tirei quantos Legend 1 2 3 Isso 3 Legend E 2 bolas pretas Normal É isso Ainda tem muita coisa Pra gente tentar contratar Velho Muita coisa Mesmo Vamos avançar Outro Zenit Malcom É isso Palmeiras Vamos ver aqui Ainda tem mais 100 mil GP Vamos tentar gastar Aí E cara Bora Normal Não é Legend Vamos ver aqui Holanda Bola Gold Camisa 21 Quem é? Martinez É cara É um cara que Pra um time gold Parece ser um cara interessante Vamos ver aqui Mais 3 vezes Até chegar a 2 milhão 2 milhões 2 milhão 1 milhão Grande Bora Normal Não é Legend Brincadeira hein Konami Brincou Inglaterra Vamos avançar E Aldevar Mano Aldevar é um cara que tem um passe muito bom Um zagueiro que tem um passe Legal Só que mano É baixo 1 metro e 80 E 6 Então pra jogar de Zagueiro central Não dá muito Vamos ver aqui Temos aí mais 2 chances Pra chegar a 2 milhões Então Aqui Bora Legend Legend Não Legend não Jogador normal Manda o Manuel Noé aí Manda o Manuel Noé Não Camisa 5 Do Bayer Leverkusen Não veio mais Legend A gente tirou 2 e encerrou Então o que a gente vai fazer Vamos Zerar o passe E Rodar aí mais uns 200 mil Bora lá Voltando Vamos tentar aqui Agora Bora Vamos ver a ficha aí de quem Mano Desse moleque Esse eu quero muito pro meu time Peter Cech Faz um tempão que eu quero Ele Vem pro meu time meu garoto Vem pro meu time garotão Jogador normal Konami Konami Que isso Brincadeira hein Ó Kanté 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 é a primeira vez que eu tiro ele Kanté É um jogador muito bom Só que cara Eu não vai Não vai entrar no meu time né Vamos avançar aqui Mais um jogador normal Mais 25 mil GP Mais outro jogador Normal Brincou hein Camisa 9 Gabriel Barbosa Tá aí Tá no time Vamos aqui Vamos gastar aí mais 150 mil GP Se não vier A gente para por aqui Jogador normal Mano Mike Lund Tá me trolando Velho Só pode Jogador do Mônaco É isso Pelo menos Os jogadores que tão vindo Vai servir pra completar meu time Quer dizer Completar não Eu quero ficar Eu quero chegar até o O fim do PES 2020 Com 500 jogadores Então isso vai dar Uma ajuda legal Bora lá Bola prata Vamos avançar Não veio Ninguém Bora aqui Mais 100 mil GP A gente vai rodar aí Mais 100 mil GP E ver quem a gente vai tirar Peter Check Vem pro meu time Garoto Vem pro meu time Mais 25 mil Normal De novo Outra vez Normal Mano Tá brincando hein Gold Outra vez Do Porto Quem é esse Maluquinho Ó 3 gold 3 gold Quantos jogadores A gente já tirou Mano A gente Já tirou Quase 100 jogadores A gente já tirou 87 jogadores Da box 213 Foto 13 Cara vamos tirar Mano Vamos tirar esses últimos 13 jogadores Vamos lá Vamos tirar esses últimos 13 pra ficar só 200 Vamos lá Vamos aqui ó Contratar 25 mil 25 mil E normal Vamos avançar aqui né Porque Mano A gente sabe como é né Rossi E Keline O cara Esse Keline É bom de cabeça Se tem um jogador Que é bom de cabeça É esse Keline O cara faz Muitos gols de cabeça Então No pé Que eu tô falando E acho que na vida real Também Quer dizer Na vida real Que ele é um monstro Então Vamos avançar Mais 2 gold E 1 bola prata Ainda temos aí 7 jogadores Vamos tentar tirar Esses últimos 7 Vamos rodar aí mais 3 vezes E por enquanto Normal Brincadeira cara Não vai vir Nossa Eu vou até zerar aqui o pé Vou até zerar o pé 25 A gente só vai parar Quando tirar um legend O último Cara O último a vir Tem que ser um legend Então bora lá 2 jogadores Bola preta Mas não é o que a gente queria De Bruyne e Busquete Podia ter vindo um legend Peter Cech seria um cara Legal pra vir Junto com o De Bruyne Então vamos avançar Não tirou o que a gente queria Já tiramos 10 bola preta Mas Nenhum foi o que a gente Queria Realmente Então Bora lá Normal Hum Avança também Ó Gundogan Hum Gundogan Não dá Cara Ela tem ainda 19 Bola preta Nesse Pé aqui Normal Vamos avançar E tiramos aí Zagueiro Goleiro E MLE Então é isso galera Eu vou ficando por aqui A gente Gastou aí 700 mil GP E a gente não tirou Muito que a gente queria A gente tirou 3 Legend Só que Cara Legend A gente diz que a gente Não queria muito Sabe como é né Figo não é o sonho De todo mundo Oliver Cão já tinha A gente não tirou hoje Mas a gente tirou Uns vídeos atrás Cliver Ótimo jogador Só que a gente Também já tinha E os outros Foram jogadores Normais É Jogadores Normais Que a gente Não queria muito Né A gente já tem Jogador normal Vamos fechar aqui Com Bola Mano Sinistro Né Sinistrão Última vez Vamos só pra fechar Aqui Jogador normal Vamos avançar E a gente tirou Mais 3 Gold Ó Merete É bom Cara Mas só que Pra essa altura Do jogo Não é mais Que a gente Queria Vamos avançar Aqui de novo E galera Nos próximos vídeos Eu vou tentar Fazer alguns Bug Pra gente tentar Tirar algum Bola Prita Legend Então Vamos deixar Aqui pro próximo Vídeo Vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham curtido A gente Não tirou Legend Que a gente Queria No caso Peter Jack E Beckenbauer Mas no próximo Víde a gente Roda e tira Porque a gente A gente ainda tem GP suficiente Pra tirar Esses caras Mas é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham curtido É isso Valeu Fui